O presidente da LERJ, deputado André Siciliano e a deputada Marta Rocha, entregaram à empresária Camila Farani o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro. O evento foi realizado no Jockey Club do Rio. O Rio é isso, o Rio é inovação, tecnologia, conhecimento, e a gente precisa potencializar com a presença das universidades federais aqui presentes, a UFRJ, a UF, a Rural, os institutos federais, com as universidades estaduais, com as universidades privadas, é isso. A gente precisa dar atenção e é assim que o Rio vai mudar, vai sair da inércia, voltar a crescer, voltar a gerar emprego e renda com conhecimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é muito bom que o empreendedorismo, a rede econômica do país, pense nas mulheres. Hoje, um terço das mulheres brasileiras são mães solos. Isso quer dizer que as famílias dependem exclusivamente do salário dessas mulheres. Então, poder conjugar uma medalha que dá o reconhecimento a uma empresária, a uma empreendedora, mas também que tenha um olhar específico para o fortalecimento da cidadania feminina, foi muito importante para mim e tenho absoluta certeza para o presidente André Siciliano. Camila é uma investidora conhecida por ser sócia fundadora da boutique G2 Capital, empresa que foca os investimentos que tem na área da tecnologia. Ela é considerada uma das maiores investidoras anjo do país, que busca investir em novas empresas com alto potencial de crescimento, as startups, onde se agrega o conhecimento que tem, experiência e rede de relacionamento profissional, além de aporte financeiros. Essa homenagem da Alerja, ela representa todos os cariocas, acho que ela representa todos os empreendedores, todas as empreendedoras, todos aqueles que sonham, todos aqueles que lutaram há anos historicamente, no momento, no presente, para realmente sempre colocar o Rio de Janeiro em evidência, não só sobre o aspecto de empreendedorismo, como aspecto de inovação. Então, eu me sinto aqui como uma, além de muito feliz, muito honrada, mas eu me sinto aqui como uma mera representante de todas essas pessoas que de fato fizeram a história no Rio de Janeiro. O prêmio é mais uma demonstração da capacidade da homenageada, que começou a empreender aos 24 anos. Ela tem sociedade em 45 empresas, que juntas empregam 21 mil pessoas, e hoje 48% das empresas abertas são lideradas por mulheres, segundo o SEBRAE, o que traz mais incentivo para quem quiser entrar na área do empreendedorismo. Eu vejo muito o empreendedorismo como estilo de vida. Quanto mais atores a gente tiver, que chamar essa responsabilidade para si, e ao mesmo tempo entenderem que a gente precisa cada vez mais estender a mão ao outro, e não só ficar apontando o dedo para o outro, eu acho que esse é o caminho.